Meu amor Não se esqueça de mim Pra que me machucar Se eu só sei amar você Pra que fingir Só pra me ver chorar Se você me maltrata Choro que eu choro mais Se você me maltrata Choro que eu choro mais Você não sabe de nada O que é gostar de alguém Tô caindo fora Você não ama ninguém Você pra lá e eu pra cá Falou pra mim meu coração Tô caindo fora Foi amor de verão Segura Oi E tá ficando lindo É o cowboy dos teclados ao vivo Meu amor Não se esqueça de mim Pra que me machucar Se eu só sei amar você Pra que fingir Só pra me ver chorar Se você me maltrata Não choro que eu choro mais Se você me maltrata Não choro que eu choro mais Você não sabe de nada O que é gostar de alguém Tô caindo fora Você não ama ninguém Você pra lá e eu pra cá Falou pra mim meu coração Tô caindo fora Se tudo Foi amor de verão Vamos lá Quem sabe dança Quem não sabe só balança É de Vista Batista ao vivo Você não sabe de nada O que é gostar de alguém Tô caindo fora Você não ama ninguém Você pra lá e eu pra cá Falou pra mim meu coração Tô caindo fora Foi amor de verão Segura bem Uh! 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 Beleza, segura só no giro da bateria Que eu quero ver a galera agora Lá no meio da pista Dançando do jeito que é de Vista Batista gosta E vamos lá Quem sabe dança Quem não sabe só balança Vamos lá E da E aí